Um bom dia a todos, uma boa sexta-feira, um bom dia 13 de setembro, ali vai para Jacopesco. Hoje estamos no centro de Itaquera, esse é o centrinho de Itaquera. Aqui Itaquera eu conheço sempre o bairro, mas às vezes eu pouco conheço. É isso aí, centro de Itaquera, essa aqui é a rua Glegório Ramário, estamos no centrinho. Aqui à direita era a antiga estação de trem, e minha primeira namorada foi aqui. Eu não lembro, mas a outra sou, era aqui, era bem nesse trechão onde está essa praça, era a antiga estação de Itaquera. Hoje não mais, hoje já mudou lá, está lá perto da estação do metrô Itaquera. Esse é o centrinho, Itaquera dividido em dois centros, que é aqui nessa Glegório Ramário, e lá do outro lado, que é no inicio da Campanella, finalzinho da Pires do Rio. E aqui nós vamos saindo, aqui à direita, para quem vai lá para o terminal Itaquera, o metrô Itaquera, o estádio do Corinthians. E aqui nós vamos sentido a Sabdângelo. Sabdângelo é essa avenida que eu vou pegar aqui agora. É isso mesmo, Sabdângelo, depois ela vira a avenida Itaquera, mais lá à frente. Eu, na verdade, estou confundindo, gente. Essa aqui, na verdade, é a avenida Itaquera. Aqui a Sabdângelo, ela é muito parecida, mas eu acho que ela está na lateral. Aqui a linha do trem, antigamente passava lá e mudaram para cá. Para a direita vai para Itaquera, para a esquerda ali do trem vai para Goianazes. E aqui estamos sentindo ao Parque do Carmo, um grande parque aqui da Zona Leste, uma reserva florestal das poucas que sobraram em São Paulo. Aqui estamos pela avenida Itaquera, aqui à direita, para quem vai para Altura Alvim, para quem vai para o estádio Itaquera. E aqui, mais uma vez, semana fechou. É isso aí, vamos nessa. Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro. Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro.